No deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar É deserto onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Me via assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Não importa ou mais vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontrei Enfim Meu coração É secular Sonho e deságua Dentro de mim Minha manhã Devagar Me diz como Voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir Pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas e você Tão longe De chegar Mas perto De algum lugar Que vai ser Diga E você Tão longe De que vai ser Mas e você Diga De que vai ser Obrigado.